Oi, tudo bem? Eu sou o Carlos Mítico, o filme a passar na vida. Diferenças e semelhanças, esse é um filme de drama, é um filme de 2013, é um filme de drama e comédia. Depois de um tráfico, depois de um tráfico acidente, uma mulher tímida, é introvertida, decide assumir a identidade de sua demorosa irmã gêmea, porém, a mentira pode acabar com a chance de um verdadeiro amor. O nome original do filme é Depressed Wanner. Depressed Wanner é o nome original do filme em inglês. Esse filme de 13 milhões, esse filme a passar na sessão da tarde. Diferenças e semelhanças é o filme a passar na sessão da tarde. Se você gostou, inscreva-se no canal e até a próxima TV, fancius e séries, inscreva-se no canal e tchau. Irmão, ô, ô, tava lembrando ali, o dia que você dorme no cinema, você perdeu o final do filme, eu não me lembro disso. O filme é muito bom, eu perdi o final do filme. É. O filme é bom mesmo, sou. Se eu fico. O filme é bom mesmo. É. É. O filme é bom mesmo. É. Eu também não me lembro. Eu dormi tão bem, mas perdi o filme, perdi o final, o som tava tão bom, o som tava tão bom.. a minha amada, pra você ir ao cinema, mandou te chamar Vou ver se quer junto a mim. Vamos. Tem até uma amiga que quer te apresentar ela. Eu toco? Vamos. Ok. Vai. Então. Um filme de terror. Por favor, você não grita o senhor mais. Não grita mais. Uma vez. Então tá. Claro. Viu né? Tá marcando então. De noite. Lleva o dinheiro da pipoca viu. E aí. E aí. Você esqueceu de. 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 De se. De. 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 Você me pegou no telefone, né? Pelo menos dessa vez Você não gritou Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você tá me devendo, viu? Oi amor Tudo bem? Ou... Ou tá passando um filme de gênero que você gosta Uma comédia romântica Você tá animada? Topou então? Tá um cinema Uma pipoquinha Beber um suco de uva E depois Assisti um filme, né? Me dá uns beijinhos Não? Só depois do cinema? Ah... Não tá então, né? Uma... Uma comédia romântica Uma comédia romântica Uma comédia romântica Eu pensei que você ia dar uns beijinhos do cinema Ah, tá com vergonha Ah, tá no escuro Tá no escuro Tá no escuro Não tá então, então, então Você não quer? Então vamos... Só depois do cinema Dá uns beijinhos Um beijinhos Então tá, amor Tchau Tchau, amor E aí Irmão Hoje Vou no cinema Show comédia romântica Legal Isso foi muito da hora Ou... Ah... Talvez seja pra perguntar a ela se eu tenho uma amiga Eu quero... Conhecer Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Talvez seja... Daí vão de... Dufas...